Quem disse que um quarentão é ser velho demais pra correr na Fórmula 1? Fernando Alonso mostra que não. Vem comigo que eu te conto no GPS10. Amigas e amigos, tudo bem com vocês? Salve, salve! Sou Fernando Silva, falo aqui de Sumaré, neste GPS10 nosso dessa semana. E eu quero repercutir aqui uma declaração do Fernando Alonso, que ele fez a revista britânica Autosport, publicação na semana passada, em que ele falou que o Alonso de hoje, o Fernando Alonso de hoje, aos 40 anos, é melhor que ele venceria aquele Fernando Alonso de 23 anos, ou seja, entre 2004 e 2005, com uma mão só. Eu achei muito interessante, porque o Alonso de hoje, que a gente tem na retina a grande atuação dele no GP da Hungria, curiosamente, onde ele mesmo venceu a sua primeira corrida na Fórmula 1, que aconteceu em 2003, ele tinha, à época, 22 anos e 26 dias, e o Fernando Alonso, quarentão, ele havia completado 40 anos, dias antes do GP da Hungria, na mesma Hungria, fez uma grande exibição, e não apenas por ter terminado em quarto lugar com o carro do Alpine, naquela corrida totalmente insana, totalmente caótica, mas, principalmente, chamou a atenção pelo duelo que ele travou contra o Lewis Hamilton, né? Um duelo duro, mas, porém, leal, de dois grandes campeões mundiais, um duelo de nove títulos, né? Sete do Lewis e dois do Alonso, e chamou muito a atenção dele, atenção pelo vigor, né? Que ele apresentou, pela raça, pela combatividade dele, ao lutar com o piloto, com um carro muito superior ao da Alpine, e, no fim das contas, o Fernando acabou sendo determinante, porque, ao segurar o Hamilton, é um circuito travado, tudo, então, permitiu a ele ter essa condição de segurar o Hamilton um pouco mais, e esse cenário foi determinante para a vitória do Esteban Ocon, e o Fernando Alonso, ele reagiu muito bem, como um verdadeiro cara de grupo, um cara de equipe, né? Ele saudou o Ocon na sua primeira vitória na Fórmula 1, e ficou muito feliz, né? Seu companheiro de equipe na escuderia anglo-francesa. Então, foi muito legal a atitude dele, e a forma como ele tem se desempenhado no seu retorno à Fórmula 1, acaba sendo muito importante, acaba sendo um grande destaque na minha visão. Lá atrás, quando foi anunciado o retorno do Alonso à Renault, a Renault ainda não tinha definido a sua troca de nome para essa temporada, eu fui contra, eu confesso que eu fui contra, tá aqui em um dos meus vídeos aqui no GPAs 10, que eu me posicionei contra, não tanto em relação à idade do Alonso, mas no meu entendimento, a Renault deveria contratar alguém que tivesse mais margem para desenvolver sua carreira, do que contar com o Fernando, que já era um cara mais consolidado, já em fim de jornada, né? Não fim de jornada na Fórmula 1, ele estava retornando, mas um piloto que já tinha conquistado tudo, foi campeão na Fórmula 1, ficou dois anos fora da categoria, e lá fora fez muita coisa legal no automobilismo, né? Ganhou 24 horas de Le Mans, foi campeão mundial de Endurance, ganhou 24 horas de Daytona, fez as 500 milhas de Indianápolis, disputou o Dakar, enfim, fez de tudo e com muito prazer, com muito gosto mesmo, né? O Fernando Alonso é mais ou menos como o Rubens Barrichello, aqui no nosso cenário brasileiro, é um cara muito apaixonado pelo automobilismo, pelas corridas, gosta muito do que faz. E ele ainda está motivado, e ainda tem muita lenha para queimar, esse retorno dele à Fórmula 1 tem mostrado isso, é bem verdade que as primeiras corridas dele com a Alpine foram complicadas, mas foi assim para todos os pilotos, e ainda tem sido no caso do Daniel Ricardo, no sentido de se adaptar a um carro que exige um estilo de pilotagem diferente, então o Ricardo ainda está sofrendo, mas todos os demais pilotos que trocaram de equipe, ou no caso do Alonso, que ficou um tempo parado e voltou agora nesse ano, todos eles sofreram mais ou menos, em maior ou menor intensidade, não foi diferente para o Alonso, mas ele conseguiu se encaixar, e é aquilo que a gente fala, né? Você é tão bom quanto a sua última corrida, e a última corrida que foi o GP da Hungria, a última antes das férias da Fórmula 1, simplesmente reiterou que o Alonso segue sendo um piloto muito bom, e ele, como um bom vinho, e olha que eu gosto muito de vinho, o Alonso mostra que vai sendo melhor com o passar dos anos, e que a idade definitivamente não é um problema, né? A gente pode lembrar que em maio desse ano, no fim de maio desse ano, o Elinho Castro Neves ganhou pela quarta vez as 500 milhas em Indianápolis, um vencedor totalmente improvável, diante de tantos outros favoritos ali à vitória, o Elinho ganhou a Indy 500 com 46 anos. Se a gente lembrar um tempo um pouco mais para trás, era uma outra realidade de automobilismo, mas talvez ainda caiba o exemplo, o Nigel Mansell ganhou a sua última corrida na Fórmula 1, que foi o GP da Austrália de 94, com 42 anos e 3 meses, enfim. Então assim, fora tantos outros exemplos que a gente vê, pilotos na NASCAR, acima dos 40, pilotos continuam mandando muito bem no Endurance, também com mais de 40, é claro que no Endurance você tem um revezamento, então você, mesmo assim, a exigência de uma corrida de longa duração é muito grande, e o Alonso vivenciou isso na sua incursão pelo WEC com a Toyota. Enfim, mas é um cenário que mostra que você não precisa necessariamente ser novinho para ser bem-sucedido na Fórmula 1. Existe uma natural troca de guarda, isso é um processo constante, não apenas na Fórmula 1, a gente vê isso na Stock Car, a gente vê isso até mesmo na própria Índia, com essa molecada chegando, como o Pato Ward, como o Alex Pallou, na Stock Car também muita gente boa chegando, o próprio Dudu Barrichello, que fez uma boa estreia, também se apresentou bem, ou seja, as categorias elas se renovam por si só, isso é natural, um processo natural do esporte como é da vida, mas ao mesmo tempo que há espaço na Fórmula 1 para pilotos dessa nova geração, como o Lando Norris, como o George Russell, como o Charles Leclerc, como o próprio Max Verstappen, que ainda é muito novo, a gente fala do Verstappen há tanto tempo na Fórmula 1, mas ele é ainda muito novo, tem apenas 23 anos, vai completar 24 em setembro, por exemplo, mas ao mesmo tempo em que há espaço para o piloto mais jovem, e o próprio Yuki Tsunoda, primeiro piloto da Fórmula 1 nascido nos anos 2000, também há espaço para uma geração mais antiga, o Fernando Alonso é de 81, eu sou de 80, então assim, eu posso falar que você, quando você tem para lá de 40 anos, você pode ser bem sucedido naquilo que você quiser ser, mesmo um atleta de alto nível, você pode ser bem sucedido acima de 40 anos, é claro que você tem demandas físicas que são maiores, você precisa ter um preparo físico muito mais elevado para suportar, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1, que tem uma intensidade muito grande, mas o Alonso, você vê o Alonso super bem, fininho, super bem preparado, forte, de acordo com as exigências de um piloto de Fórmula 1, ou seja, um piloto que gosta do que faz, se prepara, se você ama o que faz, você faz bem, se a equipe gosta do seu trabalho, quer mantê-lo, como é o caso do Alpine, quer mantê-lo para 2022, e se você tem uma preparação legal, uma preparação decente, consegue entregar bons resultados, e tem uma boa performance, por que não medir forças com pilotos mais jovens, Então, o Alonso é mais um daqueles exemplos que a gente tem de piloto, que não importa a idade, não importa se você tem 30 ou 40 anos, a idade é o menor dos problemas quando você tem uma grande capacidade, quando você é um grande do esporte, como é o Fernando Alonso. Esse é o meu GPS 10, desejo a vocês todos uma grande semana, uma semana de muitas realizações, siga aqui no Grande Prêmio, porque tem muita coisa rolando, muita notícia, muito trabalho, para a gente entregar a vocês, a melhor informação, o melhor conteúdo. Valeu demais, boa semana a todos, estamos juntos, saudações. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri